A África e Europa estão separadas por um pequeno estreito de aproximadamente 14 quilômetros. A distância é tão pequena ao ponto de conseguirmos comparar com a ponte Rio Niterói aqui no Brasil. Mas você sabe o porquê ainda não existe uma ponte conectando esses dois continentes? A ideia de construir uma ponte sobre o Estreito de Gibraltar conectando a África e a Europa seria um empreendimento monumental, e sem dúvidas uma das obras mais complexas já construídas pelo ser humano, pois ela enfrentaria uma série de combinações únicas de desafios, tanto técnicos, geológicos, econômicos, logísticos e até políticos. E vamos entender os principais motivos de não haver essa ponte. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Quanto mais inscritos, mais frequência teremos nas postagens dos vídeos. Ao olharmos para a história, vemos que a ideia de uma ponte conectando esses dois continentes não é nenhuma novidade. Talvez o primeiro registro que temos vem do Império Persa há mais de 2.500 anos atrás, que idealizou um tipo de ponte flutuante para atravessar o Estreito. Existem outros registros, mas um dos que mais chamou a atenção aconteceu no século XX, quando o arquiteto Herman Sojel fez uma proposta bastante audaciosa que nunca foi tirada do papel, conhecida como Atlantropa. A ideia era literalmente represar o mar Mediterrâneo, construindo uma barragem no Estreito de Gibraltar para gerar eletricidade, o que proporcionaria a construção de uma rede rodoviária e ferroviária entre os dois continentes. Chega a ser muito mais audacioso do que simplesmente fazer uma ponte. No entanto, uma das propostas mais recentes sobre o tema veio do espanhol Álvaro Dors, na década de 1970, que queria a criação de uma ponte conectando a Espanha e Marrocos, mas nenhuma dessas ideias se tornaram realidade. Mas afinal, seria possível construir uma ponte sobre o Estreito de Gibraltar para conectar a África e a Europa fisicamente e permanentemente? Vários profissionais afirmam que teoricamente sim. No entanto, isso seria extremamente complexo, caro e representaria um dos maiores desafios de engenharia já enfrentados pela humanidade. Embora existam esses problemas, não há razão para acreditar que seja tecnicamente impossível. Com os avanços contínuos da engenharia e tecnologia, muitos dos desafios já foram ou podem ser superados com soluções inovadoras. Um dos principais problemas na geografia que impacta diretamente a engenharia é que a região do Estreito de Gibraltar geologicamente cruza uma das áreas mais ativas do mundo e pode sofrer com terremotos a qualquer momento, já que é onde as placas tectônicas da África e Euroasiática se encontram. Ali existem falhas geológicas e uma intensa atividade sísmica, pois elas estão se movendo continuamente, não apenas uma ao lado da outra, mas na região do Estreito, a placa africana está sendo empurrada para baixo da placa euroasiática, num processo chamado de subdução. Ao longo de milhares de anos, essas falhas geológicas ajudaram a criar não apenas o mar Mediterrâneo, mas tornou a região do Estreito muito profundo, podendo chegar até 900 metros, e seria um desafio para a engenharia lidar com a estabilidade dessa ponte nessas profundidades. Além de que, a região do Estreito é o encontro das águas frias do Oceano Atlântico e as quentes do Mediterrâneo. Serve como um tipo de funil, que acaba criando condições climáticas severas, e por isso ela também teria que suportar os ventos fortes e as correntes marítimas poderosas. Lidar com tudo isso garantindo a estabilidade e segurança da ponte seria um desafio sem precedentes. Um exemplo que poderia trazer da engenharia moderna seria a ponte Akashikaikyo, que liga a ilha de Awaji à ilha de Honshu no Japão, que enfrenta alguns desafios parecidos. Entretanto, se olharmos sobre o ponto de vista estritamente econômico, chegamos a outros problemas. É estimado que essa ponte custaria mais de 40 bilhões de euros. E como existem outros meios de transporte, como as balsas, que suprem a atual demanda para atravessar aquela região, acaba tornando mais difícil a construção de uma ponte, que além de complexa é bastante cara. As pessoas já fazem esse trajeto sem uma ponte, e a travessia é barata e rápida. Ou seja, o problema vai além do seu alto custo, pois a demanda que ela pretende suprir já está sendo feita por outros meios de transportes que atualmente dão conta do recado. E temos que levar em conta que o estreito representa uma importante rota de navegação do Mediterrâneo para o Atlântico. O tráfego por ali é mais de 85 mil navios por ano, e seria bastante complicado gerenciar tudo isso. Mas com planejamento cuidadoso, cooperação internacional e tecnologia avançada, muitos poderiam ser abordados de maneira eficaz. O projeto também poderia impactar na imigração ilegal da África para a Europa, que já é considerado um problema para alguns países de lá, e seria, no mínimo, mais um desafio geopolítico, pois o estreito é composto pelo Marrocos, a Espanha e o Reino Unido com o território de Gibraltar. A construção de uma ponte desse tipo envolveria complexas negociações políticas entre eles. Seria necessário alcançar um consenso entre os governos nacionais, organizações internacionais e comunidades locais, abordando questões de financiamento, direitos territoriais e segurança. Ser construída, essa, com certeza, seria uma das maiores obras já realizadas pelo ser humano, não apenas por envolver fatores técnicos de engenharia, geológicos e econômicos, mas por seus delicados pontos na política e geopolítica. Claro que falei apenas os fatores principais e cruciais, mas certamente pode existir outros. Diga aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre se deveria ou não existir essa ponte. Não esqueça de se inscrever no canal e confira na descrição os melhores livros sobre esses assuntos que recomendo você ler. Compre através dos meus links de afiliado, não tem nenhum custo extra para você e ainda estará apoiando o canal. Então, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo!